E aí, galera, tá chegando aqui, hein? É superfírito, tá! É superfírito, tá! É superfírito, tá! Deu um pouco. DPC agora. DPC. Valeu, valeu! Põe lá, então! Põe aí! Valeu, pessoal, dança agora! Você bateu na viola, então! Põe aí! 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 O que é isso? Sim Se me engança, se me engança Tanto de amor, eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Obrigada! Oh, que fofa! Não é a última mesmo, né? É, a última música Não queríamos tocar a cana toda aqui Encontrando a outra sempre Fazendo isso todo fim de semana Só pra ter mais uma, tá boa? A última é a última A última é a última A última é a última É a última É a última A última da minha É, a última Ah, Ah, Ah! Ah, Ah Ah, Ah Ah, Ah, Ah Ah, Ah, Ah Ah, 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 Ah Ah, 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 Ah 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 A única que eu fui Eu não meia que purple Eu não meia que romou Um mundo meia que você é é é é é é é Ah 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 E aí E aí Sim E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Música Valeu, obrigado gente Valeu Tuba, 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 tuba Tuba, tuba, tuba